Olá amigos da Nath Mágicas, e olha que lançamento sensacional que estamos trazendo aqui para vocês. Hoje eu vou mostrar Miroko Coin Trueback. Hoje eu estou acompanhando aqui de Yasunaga-san, tudo bom? Prazer. Yasunaga-san é um amigo, presidente do templo Hongkating, aqui de Lins. E vamos fazer aqui uma mágica, para você conhecer o espectador. Para essa mágica eu vou usar uma canetinha, um copinho, uma moeda e um porta-copos. Uma moeda de 25 centavos, eu vou pedir para você colocar uma marca, alguma coisa que você reconheça a sua moeda depois. Pode fazer uma maior para a câmera, para a câmera poder ver. Dá? Dá. Perfeito. Então agora temos aqui uma moeda, né? Isso é algum... Como é que fala? Um idioma japonês, alguma coisa assim ou não? Não. Não? É só uma marquinha mesmo? É só uma marquinha. Ok, tá? Então agora, essa moeda se tornou única no mundo. Não existe outra. É. Certo? E aí, para garantir, ainda vou fazer aqui a minha assinatura aqui atrás, ó. Seguinte. Agora ficou mais... Né? Sim. Mais personalizada ainda. Então não existe outra moeda no mundo, a não ser essa, com essas marcas aqui, né? Tá? Um copinho de vidro. Sim. Pode ver. Sim. Nenhum fundo falso, né? Nada. E um porta-copos. Eu vou colocar ele aqui, emburcado assim, né? Então vamos lá. Moeda assinada, marcada pelos dois lados, né? Como eu falei, não existe outra moeda no mundo, a não ser essa daqui. Tá? Não entendo. Observe. Oi. Oi. Como assim? Vamos ver se é rolando mesmo. Certeza? É. Nossa! Poxa! Poxa! Como passou, né? Como assim? Como pode ter passado por... Pelo fundo do copo. Nossa! Esse é o Miracle Coin Through Glass, mais um lançamento sensacional aqui da Net Mágica. Se você não curteu esse vídeo, já dê a curtida aqui embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que logo traremos mais lançamentos sensacionais como esse daqui. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.